Música Meu nome é Fernanda, tenho 19 anos e eu participei do desenvolvimento do jogo Lost. Então o jogo, a ideia principal dele era que fosse um personagem. Ele é um personagem que não está inserido no lar. Então ele está sem a família, próximo, está sem amigos. Então o que a pessoa considera lar vai ser meio que a proposta do jogo. Então no decorrer do jogo ele é todo escuro e ele vai encontrando memórias referentes a esse lar que ele considera. Então a partir daí vai criando cores e essas cores vão compondo o restante do jogo. Eu achei o tema muito bom, eu achei ele aberto a totalmente interpretações, porque cada pessoa tem uma visão diferente de lar. A Global Game Jam desse ano para mim foi uma inovação, porque eu nunca tinha participado antes, é a primeira vez. E eu pretendo participar mais, eu acho muito divertido a ideia de ter várias pessoas unidas pelo mesmo propósito e mesmo tema. A maior dificuldade da equipe, com certeza, foi alinhar as ideias e fazer as mudanças necessárias. Então no decorrer do jogo teve momentos de pequenas dificuldades onde a gente teve que adaptar e deu certo. Eu sou o Raul, eu sou da equipe Ada e nós desenvolvemos o jogo Bolus Invaded My Neighborhood. O jogo é defender a vizinhança, o lar das pessoas, do povo invadindo. E é uma paródia completamente com meme da internet zoando política em geral. O tema foi interessante, nos deu uma boa, uma grande quantidade de ideia. A gente, na verdade, isso foi tudo votação, a gente faz um brainstorming no quadro lá e no final a gente vota isso aí. E o mais votado foi essa ideia que a gente fez, que é defender a vizinhança da ocupação de terra. A maior dificuldade é mesmo todo ano, é terminar tudo ao prazo, porque não dá tempo de corrigir bugs. E bugs sempre tem e, tipo, é programação e tudo na corrida. Então, assim, a maior dificuldade realmente é fazer o negócio rodar sem problema. Esse projeto a gente não pretende continuar, foi só uma brincadeira para o Global Game Jump. A Global Game Jump, para a gente, é sempre diversão. A gente vem aqui para se divertir, para dar risada. É pelo desafio, sempre para nos esforçar ao máximo. Meu nome é Jean, tenho 23 anos e o nosso jogo é chamado Anastácia. Foi pego de referência pelo desenho A Caverna do Dragão. Então, basicamente, o jogo é referência a partir da Caverna do Dragão. Ele começa a tentar ir voltar para a casa dele, só que ele não consegue. Tem diversas coisas que ele fica, basicamente, não deixa ele voltar para a casa dele. É bem isso o nosso conceito do nosso jogo. Foi desenvolvido numa plataforma 2D, sendo ele o jogo com o personagem principal como uma mulher. que tem diversos personagens e monstros que ele mata no próprio jogo. Então, basicamente, foi isso o nosso jogo. A nossa equipe foi desenvolvida em 8 pessoas, tendo entre eles engenheiro, design, publicitária e diversas outras funções de todas as outras pessoas envolvidas. O tema a gente achou bacana porque, em relação ao lar, diferencia para cada tipo de pessoa. O lar, então, é bacana que cada pessoa tenha um estilo de ver o tema do lar. A nossa maior dificuldade, basicamente, a gente não teve muito em relação a isso porque a gente teve uma equipe muito bacana, muito, digamos assim, junta. Todo mundo interessado em fazer a parte do jogo. Todo mundo realmente trabalhando mesmo. Nada de travar, nada de ter, basicamente, uma coisa que não deixasse a gente desenvolver o jogo. A Global Game Jam 2019 significou para nós, não só para mim, mas para a nossa equipe em geral, uma questão de avanço em conhecimento, aprendizagem e, em geral, até mesmo agregar a gente conhecer pessoas novas, que é muito bacana para nós. Então, acredito que isso contou muito para todos nós. Legenda Adriana Zanotto